Olá, estudantes da Univesp! Neste vídeo, vamos explicar como você poderá acessar o seu ambiente virtual de aprendizagem. Para entrar no seu AVA, você deverá digitar no seu browser https2.barra-barra ava.univesp.br Em seguida, deverá clicar na caixa de texto arroba aluno.univesp.br, entrar com seu login e senha. Caso você tenha algum problema com a sua senha, para recuperar, você, ao entrar na página de digitação do e-mail, poderá escolher Primeiro Acesso, se ainda não tiver entrado no ambiente, ou Esqueci minha senha, caso tenha esquecido. Na sequência, você deverá digitar o e-mail institucional e depois clicar em Enviar e-mail. Um e-mail será enviado para o endereço pessoal cadastrado na matrícula. A mensagem será encaminhada por sga.suporte.arroba.univesp.br É possível que ela esteja na caixa de spam lixo eletrônico? Depois disso, é só clicar no link e cadastrar nova senha. Ao clicar no link, será encaminhado para a página de redefinição de senha. Se você não receber e-mail, será necessário entrar em contato com o sistema de atendimento eletrônico. Agora, a tela com as suas disciplinas se abrirá. Na lateral esquerda, você terá acesso a algumas ferramentas da plataforma. Página da instituição, seu perfil, linha do tempo, cursos, organização, calendário, Mensagens, notas, ferramentas e fazer log-off. Falaremos especificamente sobre as disciplinas e, para isso, deverá clicar em Cursos. Se preferir, você pode digitar na caixa de texto de pesquisa o código da disciplina e ir direto a ela. Assim que clicar na disciplina que irá iniciar, você verá que uma lista de ferramentas se abrirá no lado esquerdo da tela. O primeiro bloco lhe oferecerá informações gerais da disciplina e, no segundo, veremos o início do conteúdo. Do outro lado da tela, aparecerá o plano de ensino, que poderá ser aberto clicando em Plano de Ensino. Além disso, verá um planejamento de estudos que poderá lhe ajudar a compreender melhor a organização da disciplina. Descendo um pouco a tela, você verá o currículo do professor, um resumo visual que lhe ajudará a organizar seus estudos e o cronograma da disciplina, em que verá o título da semana e a data em que ela será disponibilizada. Ao clicar no Resumo Visual, você terá uma tela que fará um resumo da semana e lhe disponibilizará uma página para fazer suas anotações e estudos. No menu lateral, ao clicar sobre o item Semana 1, você conseguirá acessar o roteiro de estudos dessa semana. Ao entrar na Semana 1, você verá uma apresentação da disciplina que apresenta uma explicação sobre ela, seguida de uma orientação de estudos. Na sequência, você terá acesso à videoaula da disciplina e basta clicar na linha verde. Depois, poderá estudar com o Quiz Videoaula, que é uma ferramenta de estudo. Logo abaixo, teremos um ou mais textos base e o Quiz Objeto Educacional, que se refere ao texto base. Você verá também alguns materiais de apoio que lhe ajudarão a ampliar os conhecimentos. Vale lembrar que os Quizzes são atividades de estudo e não avaliativas. Falando especificamente sobre as videoaulas, ao clicar na linha verde, a tela se ampliará. E você poderá assistir à aula e visualizar os slides utilizados. Ao clicar nos Quizzes Videoaulas, você irá para uma tela em que deverá clicar em Iniciar. Depois, responda à questão e clique em Salvar e Enviar. Na sequência, clique em OK e depois verá a resposta da questão. Falando agora sobre os materiais base, basta clicar nos materiais e eles se abrirão. O único alerta são para livros das bibliotecas virtuais, pois estes só abrirão se você estiver logado nela. Para isso, basta você voltar para a tela inicial do ambiente e fazer o login nas duas disciplinas. Agora começaremos a falar sobre a primeira atividade avaliativa. O processo segue bem parecido com o que ocorre com os Quizzes, sendo que esta será computada em sua média. Você deve clicar em Atividade Avaliativa, Iniciar, Responder as questões e depois Salvar e Enviar. Após isso, clique em OK e verá se acertou as respostas, juntamente com as justificativas das respostas e a sua pontuação. Até a semana 7, a estrutura será basicamente a mesma, podendo variar o número de materiais de acordo com a característica da disciplina. Na última semana, que pode ser 7 ou 8, você terá o material de revisão do conteúdo e, em seguida, será o momento da prova, que será explicada quando clicar em Orientações para a realização da prova. Bons estudos! Univesp. A sua universidade pública e virtual. Bons estudos! Bons estudos! E guru!